Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu resolvi patrocinar meu filho, porque meu filho estava sem querer estudar, abandonou escola, curso, estava dando trabalho, só queria ficar na rua, né? Aí eu orando, orando, aí um dia eu senti em patrocinar ele e depois que eu patrocinei ele, mudou tudo. Voltou à escola, terminou os estudos, aí começou a trabalhar, aí agora eu já adquiri uma moto, tá querendo dar entrada no apartamento. Eu vejo meu filho outra pessoa, não tem dinheiro que pague o que Deus fez na vida dele, através do patrocínio. Através do Show da Fé, conheci a Jesus. Eu comecei na igreja e senti no coração de patrocinar. O casamento melhorou, as brigas também foram acabando, foi melhorando o relacionamento da família, relacionamento com meu esposo, tinha dívidas, Deus foi dando providência, a gente quitou a casa, reformou, quitamos o carro, trocamos de carro também. Meu esposo se formou, graças a Deus estão todos aí, felizes e servindo a Deus. Para Deus não há limites, nem barreiras intransponíveis. O poder dele alcança o Uzbekistão, país da Ásia Central, onde também se fala a língua russa. Olá, missionário, meu nome é Galina. Sou do Ministério de Oração aqui de Uzbekistão, na cidade de Tashkent. Acompanho sua página do Facebook e me senti encorajada a pedir oração por Mar Firat, uma irmã voluntária da minha equipe que ajuda a fazer visitas em orfanatos. Ela estava com os olhos muito inchados e não tinha dinheiro para ir ao médico. Então colocamos toda a nossa esperança em Deus e pedimos orações na sua página. Após três dias, Mar Firat se recuperou totalmente. O inchaço sumiu, graças a Deus. Aleluia! O nosso prazer é servir ao único Deus que salva, cura e liberta.